Hoje acordei me sentindo mal Com falta de energia Da crença matinal Dei fuga a postasia Linguagem corporal Que a procrastinação fazia Cadê o extinto animal Que mata um leão por dia? Hoje eu estava me sentindo opaco Com corpo dolorido Me sentindo um cara fraco Algo que eu tinha com medo Peço em um farmaco Um corpo e medo Senta o freio Visto um casaco No bolso do casaco Tinha os fones esquecidos Sozinho no barraco Taca os fones nos ouvidos Cai na playlist do Paco Bela saco Deu o primeiro do link Spotify Gai rap de bandido Porra de wi-fi Do rap te é despedido Não aguento mais Esse vitimismo difundido Queria usar os ouvidos Pra sentir fortalecido E vem com título No rótulo e não tinha entendido Papa Mike é vocábulo PM nesse círculo Inóspito, incrédulo Ouvi esse versículo Rap de polícia e de músculo Minha nossa senhora da parecida Já ouvi a casca grossa Tossa saiu na coça Com a força dos refrões Logo saí da força Suando inflexões Várias reflexões Me trouxeram até a posse Aprovado no concurso Realização precoce Por todas as noites em que me peguei Voltei a tempo pra dormir Te ouvindo eu me motivei Onde cheguei eu que trilhei E evolui Hoje eu me sinto um rei Hoje eu me sinto um rei Hoje eu me sinto um rei Pois meu costa é o alergui Haverá um dia que estarei cansado Novamente prostrado Pensando em desistir A dificuldade da vida terá me quebrado E eu ficarei na cama Forçando pra dormir Olhando pro teto Incerto vendo o sonho esvair Meus projetos no veto Eu quieto ao me deprimir Uma voz falando morra E deu fim nessa agonia Na hora tocou o corre Eu disse forra nesse dia Que eu vou ficar deitado ao ver navio Tá com o tênis surrado E saio nesse freio A pele arrepia A mente é fantasia e terra Correndo tremendo Ao som de filosofia de guerra Quem me via correndo até temia O que esse cara tá fazendo Deve ter esquizofrenia Nesse frio sumando E eu quase me protermio O que ele tá escutando E serpenteçaria Eu entendi o que falava Sobre espírito Senti-me acompanhado Por soldados no perímetro Guerreiros tombados Cumprindo o que foi escrito Me senti aditivado De fúria Soltei um grito Ouvindo clássico As táticos verídicos Lugando o feito máximo Os décimos berígios Contra o cômodo Perdão o incômodo Tá carregando os perdedor Hoje sou guerreiro de Esparta Por todas as noites em que me empenhei Mal tinha tempo pra dormir Te ouvindo eu me motivei Te ouvindo eu me motivei São versículos bíblicos Para de palhaçada Cristo não é circo Resolvi sair Dessa hipocrisia Tonta Sangue de Mike Tá na veia Portanto Estude e corra A porra